Numa cidade chamada Jericó Anunciaram que Jesus ia passar Havia um homem humilhado Desprezado, solitário Pois não tinha como ver A glória de Deus Mas quando ouviu Que por ali ia passar Um homem que Tudo podia resolver Então em seu coração Despertou a esperança Naquele instante Bartimeu Clamou assim Jesus Filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus Filho de Davi Atende o meu clamor Jesus Filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus Filho de Davi Atende o meu clamor Mas quando ouviu Palácio de Dias Atende o meu clamor